Fala galera, beleza? Bom, a pedido de alguns inscritos, de algumas pessoas nos comentários de vídeos anteriores aí, pessoal, a gente vai fazer um vídeo sobre polimento, beleza? Hoje a gente tá com esse ponto do meu amigo Gustavo Miranda, que é um dos ADMs do Clube do Ponto DF aqui de Brasília, junto com o meu amigo Kelsin, que a gente já fez trabalho, a gente tem vídeo do Ponto Kelsin aqui também, que é o vermelho Modena. Esse aqui é um vermelho Opulence, que é o nome desse vermelho aqui, é um vermelho meio vinho, é um vermelho muito bonito. E o que a gente já fez? A gente já fez o polimento, tá pessoal? Inicial, certo? Esse carro é um carro que é bem cuidado pelo Gustavo e nós usamos o micropolidor da Vonix, nesse carro, beleza? Na etapa de polimento, vamos usar esse polidor aqui. Essa aqui é a embalagem antiga, tá pessoal? Mas um polidor hoje, que é referência no mercado, que você pode comprar, é um polidor da Vonix, que é o V-Polish, tá? Que é o que faz o polimento. Se você precisar fazer um corte, o que é o corte, pessoal? Vamos supor que o carro, de repente, está com algum dano, precisou fazer algum lixamento, né? Seja na lixa 1200, 1500, 2000, 2500 ou 3000, ou seja, essas lixas todas escalonadas, você vai usar o V-Cut ou você vai usar uma massa de polir, né? Em alguns pontos desse carro, a gente usou essa massa de polir aqui da R1, é R1 Power Cut, que é a massa de polir da Robelo, tá? Que é nada mais igual do que essa massa de polir aqui, que eu já vou aceitar vocês aqui, da Alta América, que é esse Super Polidor, beleza? Já nesse vídeo aqui, eu já digo pra você, Super Polidor e essa massa L1 aqui, que é o Power Cut da Robelo, faz o mesmo trabalho, com a mesma qualidade. E essa massa de polir da Robelo, ela é mais barata, se não me engano, acho que é R$6, é R$8,00. Beleza, pessoal? Então, pode comprar que é boa. A base d'água, mesma composição do Super Polidor da Alta América, beleza, pessoal? Ou você vai usar o V-Cut da Vonix, que depois a gente vai fazer o teste do V-Cut aqui em breve, beleza, pessoal? Então, esse é o equivalente ao V-Polish, inclusive, essa semana eu vou estar adquirindo o V-Polish pra gente poder fazer o teste pra saber se ele é melhor ou pior do que o Micro Polidor, que é a base antiga. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje aqui nesse carro? Ele já tá polido, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um processo de lustro, tá, pessoal? Que a gente chama aí da segunda etapa do polimento aí, beleza? Então, a gente tá aqui com o líquido lustrador da Vonix, certo? Que é mais ou menos equivalente ao V-Finish, hoje, que é da linha nova da Vonix. Nós estamos aqui com o líquido lustrador da 3M, certo? E nós estamos aqui com o Perfect Hit da 3M também, que é um finalizador que é considerado a etapa 3, beleza? Também tem mais ou menos a mesma proposta de fazer a remoção de marca de boina, né? Pequenos arranhões, brilho intenso e etc, certo? Nós vamos testar ele. Ambos os três aqui, pessoal, a gente vai usar a boina amarela, certo? Apesar que esse 3M aqui é indicado com a boina azul, mas nós vamos usar a boina amarela, não, desculpa, a boina laranja, tá, pessoal? E nós vamos ver com os três aqui qual vai dar o melhor lustro nesse capozão que já tá brilhando pra caramba, que é a etapa de polimento aqui foi bem, bem, né? Trouxe um... deu uma vivada no brilho, né? Tem bastante verniz esse capoz aqui, esse capoz aqui e o carro inteiro ele foi envernizado no verniz médio, então é um verniz que é fácil de trazer o brilho, até já na etapa de polimento ali já vem um brilho bem intenso, certo? E vamos ver qual a diferença desses três aqui e eu vou estar comentando com vocês aí, nós vamos dividir um parte do capoz aqui, nós vamos fazer o teste e depois desse teste nós vamos escolher um e nós vamos fazer o carro inteiro pra depois a gente poder fazer a vidrificação, fechou? Então vamos embora! Então pessoal, pra cada parte aqui nós vamos usar um produto, então a gente vai usar o líquido lustrador da Vonix aqui, nós vamos usar o lustrador da 3M ali e o Perfect Heat também da 3M do lado de lá, beleza? Eu pessoalmente gosto muito do líquido lustrador da Vonix, tá pessoal? Que é esse aqui, que eu acho que é equivalente ao V-Finish, pessoal essa linha nova da Vonix promete ser uma linha muito boa, porque ela foi desenvolvida pra verniz mais duros, tá? Esse aqui é um verniz médio, então teoricamente é um produto que com menos quantidade e menos trabalho com a rota orbital ou com a rotativa, você vai ter um resultado mais rápido, principalmente em verniz médio, já que foi feito pra verniz duro, certo? Pessoal, pessoal muitas vezes questionam, ah, você não coloca na boina? Cara, isso é a preferência de cada corredor, certo? Eu prefiro dar uma espalhada no produto assim de uma forma mais uniforme, certo? É usar uma velocidade menor pra espalhar o produto e depois uma velocidade maior pra poder puxar o brilho ou fazer o polimento, beleza? Então o que faz é você botar na boina e espalhar com a boina ou você colocar na peça e espalhar do jeito que eu expliquei, com a velocidade menor e depois com a velocidade maior, certo? Então vamos lá, velocidade 1 Espalhamos o produto, tá pessoal? Agora a gente vai aumentar aqui pra velocidade 1.802 E aí Eu fico Agora a gente vai tirar o excesso com a microfibra. Eu gosto muito desse líquido do ilustrador da VONX, tá? Ele dá um golpe bem legal. Agora pela câmera, pessoal, é bem difícil de ver a diferença, né? Mas depois quem tirar a fita a gente vai perceber melhor. Beleza? Como a gente tá só com uma boina aqui, pessoal, vai misturar um pouco um produto com o outro, certo? A gente vai criticar. Ah, mas vai misturar o produto e tal, pessoal. A gente tá só com uma boina aqui, mas dá pra fazer o teste. Tá? O ideal seria ter mais boina, de repente uma boina pra cada produto? Sim. Mas a gente vai fazer o que a gente tem na mão aqui. Fechou? Vamos fazer a parte do meio aqui com o líquido do ilustrador, aquele mais tradicional, da 3M. Certo? Tem que ter um aspecto mais acinzentado. Claro que a gente agitou todos eles antes de usar, tá, pessoal? É bom agitar, misturar. Quando foi agitado o produto. Ele é um pouco mais líquido, né? Ele é um pouco mais escuro, né? Ele é uma cor cinza, né? Já o... Eu dei pro ilustrador da Vontis, ele é branquinho e é um pouco mais grosso. Vamos lá. Vou estudar de um... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos para esse terceiro aqui que é o Perfect It. Que é a ultra fina, que é o finalizador. Ele tem uma coloração meio azulada, um pouquinho mais grosso, parecido com o micropoliidor da VONIX, só que azul. A característica desse produto aqui, pessoal, é que ele é feito para cores críticas, então cores mais escuras, metálicas, igual esse vermelho aqui, certo? Talvez se fosse uma pintura branca, ou então uma pintura de cor sódia, talvez teria a mesma característica dos outros. Beleza? Então vamos lá. 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 Com o microfilo. Esse parece um pouco até um pouco mais cremoso do que lubrifica mais a peça do que o que mais lubrifica a peça dos três, tá pessoal? Percebi. Beleza? Vamos tirar a fitinha aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho aí. Pessoal, não sei se a lente vai pegar, mas o que que eu percebi? Que o líquido lustrador da Avon, que você tem um aspecto mais de aspecto molhado, certo? Com relação a riscos, vamos supor, se você deixar algum risco da fase de polimento passar pra fase de lustro, ele permanece, certo? Que aqui, pessoal, a câmera não pega, mas aqui tem uns micro riscos muito pequenos, certo? Que aqui, pra poder tirar, teria que fazer um polimento ainda mais avançado, pra poder tirar esses micro riscos e aqui, de repente, não vale a pena. Certo, pessoal? Que aqui, de repente, tem que usar uma fase de corte mais agressiva, de repente, um lixamento que vai desgastar mais o verniz. Mas o aspecto... Nessa área aqui, é um aspecto mais de molhado, um brilho molhado. Aqui no meio, pessoal, eu percebi que, tipo assim, o líquido lustrador da 3M, ele cobriu alguns riscos que eu tinha percebido, ele deu uma cobrida melhor do que, por exemplo, esse lustrador da Avonics. Só que ele é um brilho, assim, ok. É um brilho, tipo assim, mantém o brilho da fase de polimento, certo? E tira as marcas da Donha. Então, ou seja, ele cumpre o propósito dele, certo? Esse finalizador, pessoal, na minha visão, assim, no tato, ele é o que deixa a peça, assim, com o tom mais aveludado, certo? E ele também tem um aspecto, assim, bem molhado, um brilho molhado, muito parecido com o lustrador da Avonics. Até na composição mesmo, eles são parecidos. Eles são mais viscosos, mais grossos do que o lustrador tradicional da 3M, certo? Que é mais líquido, né? Você tem até que tomar cuidado na hora de você colocar, que às vezes ele espirra e mela tudo, certo? Porque ele é muito líquido, né? Então, ou seja, o finalizador Perfect It da 3M e o líquido lustrador da Avonics são bem parecidos. Então, ou seja, faz o mesmo trabalho. E o líquido lustrador, também da 3M, que é o líquido lustrador mais tradicional, é um produto que faz o papel dele, mas não dá esse brilho mais molhado, não. Então, ele mantém o brilho, né, da peça, certo? E dá uma, vamos dizer assim, uma cobertura um pouco maior nesses micros arranhões, que de repente, se você for lavar o carro ou fazer qualquer procedimento aqui, ou usar um revelador de holograma, talvez esses riscos até fiquem aparentes, porque são muito micros mesmo. Só dá pra ver no olho com muita luz. Certo, pessoal? Então, é isso. A gente vai usar ou o Perfect It ou o líquido lustrador da Avonics no carro todo aqui. Ainda vou decidir qual que eu vou usar, certo? E a gente vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma, certo? Às vezes você vai comprar algum produto e fica na dúvida de qual produto comprar, certo? Tá aqui o carro, o carro foi polido, então ele tá muito espelho. A gente vai puxar mais esse brilhozinho aí e vamos fazer a vitrificação. E aí o vídeo da vitrificação vai ser gravado após esse vídeo aqui. Tá aí, galera, polimento concluído. Puxamos o brilho aí com o líquido lustrador. A gente demonstrou com vocês aí, certo? A conclusão que chega é que você pode usar qualquer um dos três líquidos que você vai ter um bom resultado, certo? Tem aí a escolha, vamos dizer assim, uma escala, né? De qual o melhor, qual o custo-benefício entre os três, mas os três são muito bons, tá, pessoal? Então tá aí. Agora a gente vai fazer a vitrificação, beleza, pessoal? E nós vamos gravar um novo vídeo, né? Aplicando o vitrificador aqui, né? Vamos usar o V-Pint da Vonix. Então fica ligadinho aí e vamos pro próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.